Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje eu tenho pra vocês um vlog número 5 aqui do canal Burgos Eletrônica. Vlog, pra quem não sabe, é um vlog audiovisual. E nós vamos utilizar os vlogs pra falar rapidamente sobre algum assunto relacionado com eletrônica. E hoje nós vamos falar sobre uma história, vou contar pra vocês uma história sobre os radiorreceptores aqui no Brasil. Desde os primórdios até os rádios atuais. Só que a gente vai falar sobre os circuitos do rádio em si, porque atualmente a maioria dos rádios estão conjugados a outros equipamentos de áudio. Mas a gente vai falar especificamente dos radiorreceptores. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você seja informado sempre que a gente coloca um vídeo novo. Ou sobre as nossas lives que realizamos todas as sextas-feiras, sempre às 19h. Compartilhem os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais. Se você gostar, se você não gostar, mas sejam sempre educados nos comentários, tá? Você pode comentar à vontade, mas sempre com educação. Tá, pessoal? E outra coisa, se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, você adquire os nossos cursos, que te ajuda também, que nós temos cursos na área da eletrônica, muitos cursos na área da eletrônica. Eu só vou pedir pra vocês, pessoal, sempre que vocês forem adquirir cursos de eletrônica, da Burgos Eletrônica ou do Luiz Carlos Burgos, comprem esses cursos com a gente ou com nossos parceiros comerciais, tipo a Esquema Fácil ou a Livrotec lá no Rio de Janeiro, tá? Não comprem pirata por aí, sem você conhecer a fonte de onde você está comprando, porque aí você acaba prejudicando a gente, tá, pessoal? E é claro que você não incentiva com que façamos novos trabalhos, tá? Então, e outra coisa que eu vou pedir pra vocês, não distribuírem nossos cursos em redes de WhatsApp, coisas do gênero, tá? Porque isso daí dá trabalho pra fazer e é o nosso ganha-pão também, tá, pessoal? Bom, se você quiser fazer doação em dinheiro, você pode fazer uma doação aí nos links que estão na descrição do vídeo. E outra coisa, antes da gente começar com o vlog de hoje é, nós fizemos ontem um desafio sobre osciloscópio, leitura de tensão no osciloscópio, que nós vamos falar nessa live, nessa próxima sexta-feira. Então, no primeiro link aqui na descrição, você pode baixar o desafio, que são 30 exercícios de osciloscópio. Se você acertar os 30 exercícios, você vai mandar pro nosso e-mail a resposta. Você vai ganhar um curso da Burgos Eletrônica de como usar osciloscópio, tá? Pessoal, então, aproveitem aí, clique no primeiro link da descrição, você vai baixar o desafio e fazer. Se você quiser, obviamente. E o resultado dele, a explicação, nós vamos fazer na live da próxima sexta-feira. Então, agora nós vamos contar uma historinha rápida sobre os radioreceptores no Brasil. Primeira transmissão de rádio aqui no Brasil foi feita em Recife, em Pernambuco. Primeira transmissão de sinais de rádio aqui no Brasil foi em Pernambuco. Porém, a primeira rádio oficial do Brasil foi fundada em 1923, lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia é chamada de Rádio MEC, eu não sei se ela funciona ainda. Se você é do Rio de Janeiro, me fala aqui nos comentários se essa rádio ainda funciona. Era a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1923 pelo Edgar Roquette Pinto, né? Tem esse nome aí. É um nome comum aí nos meios artísticos, né? Que o pessoal conhece bem. Foi fundado pelo Roquette Pinto, a primeira rádio aqui no Brasil, em 1923. Depois surgiram muitas outras rádios. A cidade do Brasil que tem maior quantidade de rádios e transmissoras de rádio é a cidade de São Paulo, a cidade aqui que eu vivo. Aqui você tem as rádios mais conhecidas aí do Brasil, como Rádio Globo, Rádio Record, Transamérica, Rádio Mix, Jovem Pan. Tem várias rádios bem conhecidas aqui em São Paulo. Algumas são de alcance nacional, outras são de alcance apenas aqui da cidade. Depois vem o Rio de Janeiro, que tem muitas rádios também. Na verdade, o eixo Rio-São Paulo, que é... Na verdade, se fala eixo Rio-São Paulo, mas é as duas cidades, né? Que eu tô aqui, a gente tá mais ou menos 400 quilômetros do Rio de Janeiro, né? Nas duas cidades, concentram aproximadamente 90% do polo audiovisual do país. Então, por exemplo, a primeira emissora de televisão foi fundada em 1950 aqui na minha cidade, a TV Tupi, né? Foi fundada pelo Assis Chateaubriand, ou Assis Chateaubriand, que tem um sobrenome francês, era um paraibano com o sobrenome francês. Ele fundou a TV Tupi, né? Em 1950, a primeira TV no Brasil, depois foram fundadas outras. E vocês sabem que nas duas cidades, entre Rio e São Paulo, que estão a grande maioria das emissoras de rádio e televisão do país, os estúdios de dublagem do Brasil, a maioria está localizado ou no Rio de Janeiro, em São Paulo, inclusive as produções internacionais que chegam ao Brasil são dubladas ou no Rio de Janeiro ou aqui na minha cidade, a maioria, né? Claro, tem dublagens feitas em outras partes do país, mas a maioria é feita ou no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo. Inclusive é bastante comum você ouvir uma produção internacional, seja desenho, série, filme, etc., com um pouquinho de sotaque carioca ou um pouco de sotaque paulistano, tá, pessoal? Porque a maioria desses trabalhos é feito no Rio ou em São Paulo, porque é o maior palo audiovisual do Brasil. Então, voltando aqui à história do rádio, propriamente dito, então a primeira emissora foi em 1923, então, os radiorreceptores começaram a entrar no mercado brasileiro na década de 20. Entre a década de 20 e 30, os rádios eram grandes, o chassis dele era enorme, era um chassis de metal grandão, usavam poucas válvulas, geralmente duas ou três válvulas, um capacitor variável gigantesco, com várias seções, aqueles variáveis no núcleo de ar. Quase não tinha bobina nesses rádios, eu não sei a bobina de sintonia, a bobina de antena. Os primeiros rádios, eles faziam o seguinte, eles sintonizavam a estação, demodulavam e amplificavam o áudio. Só isso, o rádio era basicamente isso, sintonia, demodulação, que é separar o áudio do sinal de rádio frequência e amplificação de áudio para os alto-falantes. Só que nessa época, anos 20, anos 30, tinha poucas emissoras de rádio aqui no Brasil, então, os aparelhos eram mais simples, eram pesados, eram grandes. Inclusive, naquelas épocas, era bastante comum vocês encontrarem rádios do tamanho desse, de móveis, né? Como, por exemplo, esse wardrobe que está atrás de mim aqui, esse guarda-roupa. Então, esse guarda-roupa, tinha rádio que era quase do tamanho desse guarda-roupa, eram bem grandes, tá? Aí, a partir dos anos 40, começaram, começou a entrar no mercado aqui, os rádios super heteródinos. O que era rádio super heteródino? O rádio super heteródino é um rádio que transforma o sinal de rádio-frequência, que é o da emissora sintonizada, num outro sinal, chamado sinal de frequência intermediária. Ah, então quer dizer que os rádios passaram a ter etapa de frequência intermediária. Então, o rádio ganhou o circuito oscilador local e o canal de FI, de frequência intermediária. Dessa forma, o rádio conseguia melhor seletividade e sensibilidade. O que é sensibilidade? É a capacidade do rádio em reproduzir emissoras fracas, sinais que chegam fracos na antena, porque com etapas a mais, ele podia amplificar mais. E o que é seletividade? É a propriedade que o rádio tem de separar uma estação da outra. Um rádio super heteródino é melhor para separar as estações do que um rádio antigo, que não era super heteródino. Os primeiros rádios não eram super heteródinos. Aí, nos anos 40, começou a surgir o rádio super heteródico numa etapa de FI. Só que o sinal de FI, naquela época, era de 260 kHz por aí. Então, começou a ter alguns problemas no rádio, como, por exemplo, como a frequência do FI era baixa, então, muitas interferências conseguiam passar pelo canal de FI, ele não conseguia filtrar direito. E essas interferências acabavam sujando, mais ainda o som do rádio AM, que já era sujo. Acabava sujando o som, saindo com mais interferência, apito, estalo, coisas, luzes chiados, coisas do gênero. Nos anos 50, chegou no Brasil, os rádios, chegaram no Brasil os rádios super heteródino, começaram a aparecer no mercado os rádios super heteródinos, já de 455 kHz, que já produziam um som um pouco melhor, porque o canal de FI já conseguia filtrar melhor as interferências, os ruídos, do que quando era 250 e 260 kHz. A FI de 455 kHz já era melhor, e o canal de FI já conseguia filtrar melhor os ruídos. Então os rádios dos anos 50, que é quando surgiu a televisão, ainda eram rádios grandes, tinha válvulas grandes, bobinas grandes de FI, bobina osciladora grande, transformadores grandes, chassis pesado. Então tinha os rádios que eram móveis, tamanho de móveis, e tinha os rádios de cabeceira, que mesmo assim eram grandes. Nos anos 60, os rádios diminuíram de tamanho, porque as válvulas que os rádios usaram, diminuíram. Os rádios passaram a utilizar a válvula miniatura, substituindo as válvulas grandes, que tinham a base de baquerite. E já era bastante comum nos anos 60, os rádios 5 válvulas. Os rádios que tinham a válvula osciladora e misturadora, tinha a válvula de FI, uma válvula era a conversora, osciladora e misturadora, a válvula de FI, a válvula pré-amplificadora e detetora, demoduladora, a válvula de saída e a válvula retificadora. Então nos anos 60, essas válvulas eram menores, as bobinas do rádio diminuíram, os transformadores diminuíram e o chassi do rádio ficou mais leve. Então os rádios ficaram menores do que dos anos 50. Então nos anos 60, os rádios eram menores, embora avalvulados. No finalzinho dos anos 60, apareceu o rádio FM, apareceram as FM, as emissoras FM. Por curiosidade, a primeira emissora de FM surgiu lá no Amazonas, é a rádio tropical FM, foi a primeira emissora de FM aqui no Brasil. Em 1969, começaram a surgir as emissoras de FM estéreo, que transmitiam som estéreo. Então os rádios passaram a ter também um circuito chamado decodificador estéreo, que separava o canal direito do canal esquerdo. O decodificador estéreo, primeiro, ele era formado por válvulas, era um circuito complexo, mas durou pouco tempo, depois ele já passou para transistores, era um módulo, era uma placa com um monte de transistores, bobinas, trimpotes, ajustes, era um circuito complicado, mas em seguida, ele já foi colocado dentro de um circuito integrado, chamado decodificador estéreo, que aí já era mais simples, porque o circuito integrado, ele tinha um pino de saída, aliás, um pino de entrada, dois pinos de saída, um pino de indicador de estéreo, tinha o pino do trimpote, para ajustar o oscilador interno, que o circuito usava para separar o canal direito do canal esquerdo, e assim por diante. O circuito integrado era muito mais simples. Então os rádios dos anos 70, já eram transistorizados. Os primeiros rádios usavam transistores de germânio, os transistores tinham corpinho metálico, as bobinas ainda eram grandes, no geral, alguns ainda tinham chassis de metal, outros já usavam placas de circuito impresso, mas era uma placa grossa, feita de fibra de vidro, por exemplo, ainda eram placas grandes, os rádios ainda eram grandes, só que eram menores do que na época valvulada. Nos anos 80, os rádios passaram a utilizar transistores pequenos, aqueles transistores de silício, os diodos de silício pequenininhos, diodos de sinal, as bobinas diminuíram de tamanho, só que o rádio, nos anos 70, os rádios utilizavam transformadores, na etapa de áudio tinha dois transformadores, tinha um transformador driver, e um transformador de saída, tinha dois transformadores dentro do circuito de áudio, nos anos 80, esses transformadores foram abandonados, nos rádios dos anos 80, então o rádio ficou ainda mais leve, então nos anos 70, os rádios eram transistores de germânio, tinham transformadores nos circuitos de áudio, os componentes ainda eram grandes, alguns eram de metal, outros já eram de fenolite, e a caixa do rádio, algumas eram mais grandinhas, outras eram menores. Nos anos 80, os rádios utilizavam fenolite já menor, mais fino, transistores pequenos de silício, já não usavam mais transformadores no circuito de saída de áudio, era um rádio transitorizado, tanto a parte da M, quanto a parte do FM, a diferença é que a parte do FM usava o circuito integrado como decodificador estéreo. No final dos anos 80, começo dos anos 90, os rádios passaram a utilizar circuito integrado, substituindo os transistores, então o circuito de sintonia, oscilador local, misturador, já era um circuito integrado, a etapa de FI era outro circuito integrado, decodificador estéreo, obviamente, era integrado, os rádios FM, os FM estéreo, o áudio já era um circuito integrado, dentro dos anos 90, os rádios foram diminuindo a quantidade de circuito integrado, então você já tinha um circuito integrado para duas funções, por exemplo, sintonia FI, ou FI, decodificador estéreo, então a quantidade de circuitos integrados também diminuiu, e já começou a aparecer no mercado os rádios de um CI só, que fazia todo o rádio, os capacitores variáveis, o capacitor variável, que era o elemento de sintonia do rádio, no começo ele era grandão, tinha várias sessões, depois ele diminuiu de tamanho, ainda tinha duas sessões, a sessão de sintonia, a sessão do oscilador local, de metal, depois ele diminuiu de tamanho, ainda era metal, depois ele passou a ser de plástico, já era pequenininho, aquele miniatura, depois ele diminuiu de tamanho, e depois ele foi substituído pelo diodo varicap, então perceba, o capacitor variável era grandão, foi diminuindo de tamanho, virou capacitor de plástico, diminuiu de tamanho, e depois foi substituído pelo diodo varicap, e também no final dos anos 90, começo dos anos 2000, os rádios com diodo varicap, no lugar do capacitor variável, é claro que ainda existe rádio com capacitor variável no mercado, mas a maioria dos rádios hoje, utiliza o diodo varicap para sintonizar, os rádios tinham no final dos anos 90, começo dos anos 2000, os rádios tinham um circuito chamado PLL, que era um circuito encarregado de fornecer a tensão para os diodos varicap e sintonizar as emissoras, e indicar, fornecer um sinal para indicar no mostrador do rádio, no display, qual era a frequência que ele estava sintonizando, o que ele estava sintonizando. Depois, nos anos 2000, até os dias de hoje, vamos assim dizer, os rádios passaram a ser formados por um único chip, atualmente os rádios são formados por um único circuito integrado, que além de processar todos os sinais de AM, FM mono, FM estéreo, indicador de sintonia, também faz a sintonia dos diodos varicap. Um único chip, um único circuito integrado, ele faz processamento dos sinais do rádio, e também a sintonia dos diodos varicap. Isso quer dizer que o circuito PLL já está dentro do integrado só, junto com o restante do rádio. Então, os rádios evoluíram assim. Passaram dos rádios mais simples, da década de 30 e 40, para o super heteródino, depois passaram, mudou de frequência, a FI mudou de frequência, depois eles passaram para as válvulas pequenas, depois eles passaram para o circuito integrado, surgiu o estéreo, o FM também, depois o rádio passou para o transistor de germânio, depois para o transistor de silício, depois para os CIs, substituindo os transistores, depois diminuiu a quantidade de CIs, depois passou a ser um CIs só, depois teve o circuito PLL, que sintonizava os varicaps, e hoje é um CIs só, que processa o rádio todinho, e ainda sintoniza os diodos varicaps. Tá bom? Então é assim que os rádios evoluíram, da década de 20 e 30, até os dias de hoje, os receptores. É claro que a estrutura de programação das emissoras de rádio também mudou, porque nos anos 30 e 40 só tinha rádio, então os programas de entretenimento, novelas, etc., eram feitas todas no rádio. Depois, com o advento da televisão, esses programas de entretenimento passaram para a televisão, e o rádio ficou com a parte de jornalismo e música. E basicamente é mais ou menos assim que funciona até os dias de hoje, e as emissoras de AM vão acabando gradativamente e vão passando para o FM. Por exemplo, aqui em São Paulo, já teve emissora que era AM, e hoje está na faixa de FM, porque o FM foi inventado nos anos 30, nos Estados Unidos, começou a ser utilizado lá, no final dos anos 40, e chegou no Brasil nos anos 60, o FM, a frequência modulada. A frequência modulada tem a vantagem que o sinal de áudio vai modificar a frequência da portadora, enquanto que o AM, ele modifica o tamanho da portadora. Só que tem um detalhe, ruídos, interferências e afins, alteram o tamanho do sinal, faz o sinal aumentar ou diminuir. Como no rádio AM o som depende do tamanho, essas interferências acabam saindo no alto-falante, em forma de chiados, apitos, estalos, oscilações espúrias, e assim por diante. No FM, o som do FM depende da frequência, não depende da amplitude. Então, o rádio FM corta os ruídos da amplitude do sinal, e aí o som, como está na frequência, ele acaba saindo limpo no alto-falante. Tá, pessoal? Antes de encerrar esse vlog aqui, eu sei que ficou um pouquinho comprido, mas um pouquinho de história aí para vocês, amanhã nós temos uma surpresa, a Burgos Eletrônica vai ter um curso novo, eu já gravei o curso, e amanhã vocês vão ficar sabendo qual é o curso que a Burgos Eletrônica vai lançar já para o próximo mês. Tá, pessoal? Então, se inscreva no canal, ative as notificações se você gostar do vídeo, se você não gostar, comentem à vontade, se você puder ajudar o canal, você compartilha os vídeos nas suas redes sociais, avisa os seus amigos, se inscreve, se você puder fazer, se você puder ajudar financeiramente, você vai adquirir os nossos cursos para o seu estudo, para o seu aperfeiçoamento na Eletrônica, os cursos da Burgos Eletrônica, e também, se você quiser fazer doação em dinheiro, se você puder fazer, nos comentários aí, na descrição do vídeo, você tem, e participem também do nosso desafio de osciloscópio, o primeiro link aí, deste vídeo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.